Pessoal, olha, ela não gostou de jeito nenhum, né? Eles odeiam. Mas precisa pra poder tratar, né? Ô, meu amor. Tadinha, gente. Da minha baforida. Baforida. Logo vai estar lá, tá bom, amor? Deixa uma meninada doida. Pra você ficar boa. Tá bom? E, ó, a gente não ficou apertado, ó. Dá pra pôr o dedo aqui. E, né, eu tinha comprado um outro tamanho. O outro tamanho tava saindo da cabecinha dela. Eu tinha comprado o tamanho 4. Agora eu comprei o tamanho 2, né? A circunferência que eu medi do pescocinho dela, deu 25,5. A dela e de pituco. A de pituquinha, acho que deu 22,5. A da mamãe deu 32,5. E a de pitucão, 33. Ele é o maior. O filhote superou a mãe. A carinha dela, que bonitinha. Essa baforida doida. Nem é baforida. Tadinha. Vem cá, papai. Vem, amor. E hoje a gente já não quer nem andar, tadinha. Ô, dó. Ô, filha. Logo vai passar, tá bom? Tchau. Tchau.